Este é o Rich Cooler Squadafun, estou desmontando ele aqui, já vou mostrar para vocês o reservatório que é onde vocês vão preencher ele com o recheio de sua preferência dentro dele nós temos uma espiral, que é isso que torna a seção de vocês muito mais suave e muito mais saborosa justamente por isso também que ele tem um tamanho tão pequeno e para recarregar ele e abastecer é muito simples você começa ali triturando ou cortando a tua planta em pedaços bem pequenos pega seu reservatório e preenche ele até o final ou a quantidade de plantas que você tiver ele cheio rende para você de 3 a 4 hits, onde às vezes um único hit é o suficiente para você fazer a sua sessão e para utilizar é bem simples, coloca na boca, acende e puxa